É internet dentro e fora de casa e TV por assinatura com qualidade HD. Aliás, com uma imagem dessas, quem sabe vocês até parem de confundir a gente, né? Nem sempre pessoas que se parecem possuem algum parentesco e às vezes que não tem nada a ver com a família é mais semelhante do que um irmão ou irmã. Veja agora algumas celebridades que extrapolam a similaridade e se parecem gêmeas. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já arrocha o dedo no like e se inscreva no canal, fechado? Então é isso, bora pro vídeo. Débora Seco já é velha conhecida das novelas brasileiras, né? Ela se tornou famosa em 94 com o seriado Confissões de Adolescente e não demorou para aparecer em diversas produções de sucesso da Globo como Celebridade, América e Laços de Família, sendo também lembrada por interpretar a Bruna Sufistinha no seu filme biográfico. Logo de cara, quando a atriz Fernanda de Freitas iniciou sua carreira na televisão, surgiram as comparações da semelhança entre as duas. Fernanda fez novelas como Bang Bang e Pé na Jaca, além de compor o elenco de Tropa de Elite. Muita gente se confundia achando que era a Débora Seco quem estava nos papéis, até porque, além de serem parecidas, também possuem exatamente a mesma idade, 44 anos. O rosto das duas é praticamente o mesmo, incluindo o sorriso. E é claro que a publicidade iria se aproveitar disso para fazer um comercial com a participação de ambas lado a lado. É internet dentro e fora de casa e TV por assinatura com qualidade HD. Aliás, com uma imagem dessas, quem sabe vocês até parem de confundir a gente, né? A coisa é tão séria que a Fernanda de Freitas já admitiu que se passou pela Débora Seco quando um grupo de fãs a abordou, alegando que eles estavam tão felizes que ela não conseguiu admitir. A Juliana de Doni começou a carreira ainda adolescente como modelo, mas não demorou para migrar para a TV em 2003 na novela Mulheres Apaixonadas. Você lembra? Faz tempo. Só que o destaque veio em 2004, quando participou da Malhação. Depois disso, meu filho, a atriz emendou várias novelas até ir trabalhar na Record no ano de 2013. Desde essa época, a brasileira é muito comparada com a atriz americana Jessica Alba, que ficou famosa mundialmente depois de participar de filmes como Sin City e interpretar a Mulher Invisível no Quarteto Fantástico de 2005. Enquanto Juliana tem 39 anos, sua gêmea gringa está com 42, porém ambas possuem a aparência bem mais jovem. Elas têm o mesmo formato de boca, olhos e nariz, além de serem bem magrinhas. Quando o penteado está parecido, então, fica quase impossível dizer quem é quem. Ter um clone já é uma raridade, mas quando ele é do gênero oposto, fica ainda mais incrível. Esse é o caso de Mariana Chimenez, que já fez diversas novelas como Chocolate com Pimenta e A Favorita, que fizeram muito sucesso entre o público. Demorou um tempo para as pessoas perceberem, mas anos depois, quando Thiago Leifert deu as caras nos programas esportivos e depois, como apresentador do Big Brother Brasil, as comparações começaram. Na época, até havia dúvida de que eles eram irmãos, mas não é o caso. É claro que vários memes surgiram a partir dessa semelhança e eles já foram acusados de serem a mesma pessoa por nunca terem sido vistos juntos. Além de afirmarem que Thiago é a Mariana de cabelo cortado. Tanto que gerou uma publi que deu uma zoada com essa situação. Na Ultra Friday, claro, você tem ofertas inconfundíveis. Por isso que eu trouxe aqui a minha irmã gêmea. Mas, apesar de tudo, os dois não se importam com as brincadeiras e levam tudo numa boa. Todo mundo brinca, tem meme, que você é a cara do Thiago Leifert. O que você acha disso? Eu acho sensacional. Sem dúvidas, a atriz espanhola mais famosa de Hollywood é a Penelope Cruz, que já atuou em filmes como Sex in the City 2 e Piratas do Caribe, ao lado de Johnny Depp. Só que os espanhóis não possuem apenas uma delas, mas sim duas. Como assim? Não entendi. A atriz Paz Vega tem a mesma origem e é bastante conhecida no país pelos seus papéis em filmes nacionais e mundialmente ao atuar junto com Adam Sandler na comédia espanolês, onde muitos acreditavam que era Penelope quem estava atuando. Ambas possuem um rosto idêntico, com destaque para o nariz e olhos que são praticamente a mesma coisa e elas também não ajudam a diferenciar quando usam o mesmo penteado. Existem diversas comparações na internet desafiando as pessoas a adivinhar quem é a Penelope Cruz e quem é a Paz Vega. E olha, não é muito fácil não, viu? O bom é que como as duas atrizes nasceram na Espanha, se precisar fazer uma substituição, vai ser fácil para os estúdios colocarem uma no lugar da outra. Quando você se torna uma atriz de filmes famosos em Hollywood, é normal que seu rosto fique marcado na cabeça das pessoas, mas isso é um problema para Hilary Schwank e Jennifer Garner. A Hilary já ganhou dois Oscars de Melhor Atriz pelos filmes Meninos Não Choram e O Emocionante Menina de Ouro, ficando extremamente conhecida pelo público no começo dos anos 2000. Enquanto isso, na mesma época, Jennifer fazia sucesso, estrelando o filme De Repente 30 e também por dar vida à personagem Electra no filme do Demolidor. Porém, a fama simultânea deu um nó na cabeça da imprensa e também do público, que tinha dificuldades em distinguir uma da outra devido tanta semelhança. Para você ter uma ideia, em uma entrevista, a Hilary afirmou que certa vez uma garota pediu para tirar uma foto achando que ela era a Jennifer Garner. E ao tentar explicar, a fã não acreditou e pensou que ela estava dando uma de estrela. Imagina uma coisa dessas! O Henry Cave é lembrado por ter vivido o Superman em diversos filmes como Homem de Aço, Batman vs. Superman, Liga da Justiça, além de ter protagonizado a série The Witcher na Netflix. Mas além do talento nas telas, outra coisa que chama a atenção é que ele é a cara do norte-americano Matt Boomer. Apesar de Boomer também já ter sido o Superman, isso só aconteceu na dublagem de uma animação. Ele é mais conhecido por suas participações em séries como Blee e American Horror Story. Só que, mano, os caras são muito idênticos, inclusive o cabelo ondulado e os olhos azuis, além do queixo quadrado, típico de galã de filme. O pior é que até a barba por fazer os dois deixam de vez em quando, dificultando ainda mais a vida de quem quer diferenciar os dois atores. Tom Hardy é cheio de papéis conhecidos, protagonizando o Venom e atuando em Mad Max. E apesar de não ser uma unanimidade, algumas pessoas o consideram um verdadeiro galã. Assim como seu cover também da atuação Logan Marshall Green, que fez séries de sucesso como LoL in Order, e OC Um Estranho no Paraíso, além do personagem Montana em Homem-Aranha, de volta para casa. Os colegas de profissão compartilham muitas semelhanças, mas o que deixa eles ainda mais parecidos é a barba meio desleixada. Apesar da cor do olho ser diferente, até mesmo a orelha de duende é uma característica presente em ambos. Tanto que muitos acreditam que os dois são irmãos, quando o Logan tem um irmão gêmeo de verdade, que se parece menos com ele do que o Tom. Que loucura! Vai entender uma coisa dessas, né? Uma das atrizes que mais marcaram os anos 90 foi Demi Moore, com seus papéis em Gust e Structise, colocando a atriz como um dos maiores sex symbols da época. Ela sempre foi muito comparada com a também atriz Courtney Cox, que apesar de ter feito muita coisa, é mais lembrada por interpretar Mônica em Friends. Elas brincam com o fato de serem iguais há muito tempo e já afirmaram terem sido confundidas uma com a outra, sempre tendo que explicar quem realmente são. Demi está com 61 anos e a Courtney é 3 anos mais nova, o que não interfere em nada, já que também parecem ter seguido com os procedimentos estéticos na mesma medida. Além disso, as estrelas são amigas e até já tiraram uma foto usando óculos perguntando quem é quem? E realmente não é fácil de acertar, hein? Os fãs de cinema vão se lembrar de Julia Ormond, atriz britânica que se tornou famosa pelo filme Lendas da Paixão, além do filme O Curioso Caso de Benjamin Burton, ambos ao lado de Brad Pitt. Sua gêmea de pais diferentes é francesa. Há também a atriz Juliette Binoche, que além de ser muito famosa em seu país, fez parte do elenco de Godzilla em 2014. As atrizes são tidas como muito semelhantes, com traços delicados e rosto angelical quando mais novas, e conforme envelheceram, continuaram parecidas da mesma forma. Até mesmo já usaram o mesmo corte de cabelo. Mas e aí, quem será que copiou quem? Não sei. James Belushi é um ator que com certeza você já viu na sessão da tarde, já que seus papéis são principalmente em filmes de comédia pastelão, como K9, um policial bom pra cachorro. Diferente de seu clone, também ator Bill Murray, que apesar de já ter feito coisa parecida, é pouco mais reconhecido por filmes aclamados, tipo os caça-fantasmas. Porém, nada disso muda o fato dos dois serem cara de um e focinho do outro. Todo mundo conhece a Selena Gomez, que depois de atuar em séries da Disney, se tornou uma cantora de sucesso internacional, diferente de Lucy Hale, que sempre se manteve na TV, né? Sendo conhecida principalmente pelo seu papel na série Adolescente e Maldosas. Mas as diferenças acabam por aí, porque as duas são muito parecidas, e diriam as mais línguas, que a grande parte dessa semelhança está na cabeça, já que são pouco cabeçudinhas. A Lucy já disse ter sido confundida com Selena algumas vezes quando era mais nova, e que certa vez até deixou de desmentir para não decepcionar uma fã da cantora. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Monarch X que estão sensacionais. Vejam um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.